Música Boa tarde, a poucos minutos aqui no Palácio do Planalto, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, disse que o governo, em parceria com o Congresso Nacional, já trabalha para realizar um plebiscito sobre a reforma política. O ministro avaliou que um referendo não é a melhor forma de ouvir a população, que neste caso somente opinaria sim ou não. Apesar de considerar o referendo um importante instrumento democrático, o ministro acredita que um plebiscito poderia avaliar melhor a opinião da população para questões políticas como financiamento público de campanha. O ministro relembrou que o Brasil já fez um plebiscito para escolher a forma de governo e neste caso venceu o presidencialismo. De acordo com o ministro, nesta tarde a presidenta Dilma Rousseff vai entrar em contato com o Tribunal Superior Eleitoral para conhecer a logística para a realização deste plebiscito no menor tempo possível. Somente a partir das informações prestadas o plebiscito vai ser marcado. O ministro adiantou que vai haver, no tempo devido, a campanha de esclarecimento em emissoras de rádio e televisão. Mas ainda não está definido quem poderá participar. Sobre as manifestações populares marcadas para todo o dia de hoje, o ministro disse que elas fazem parte de um processo democrático e que a juventude quer ser sujeito, ativo, nessas mudanças. Quer, por exemplo, melhores condições, melhores serviços públicos e também novos valores e um sistema político oxigenado. O ministro lembrou ainda que o governo federal continua a ouvir propostas sobre a reforma política, como já aconteceu com a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e ontem com a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nesta manhã, foi a vez da presidenta Dilma Rousseff se reunir com representantes de centrais sindicais. A reunião começou às 11 horas da manhã e até este momento ainda não terminou. Daniela Almeida, direto do Planalto. Daniela Almeida, direto do Brasil.